Música Chegamos a segunda-feira santa e a liturgia da palavra desse dia irá nos conduzir tirado do evangelho de São João capítulo 12 versículos de 1 a 11 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia onde morava Lázaro, que ali havia ressuscitado dos mortos Ali ofereceram a Jesus um jantar Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar Por que não se vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão A liturgia dessa segunda-feira já nos coloca neste caminho Que nos conduz à Semana Santa, que é a doação de vida, a entrega total Daquele que nos amou, que é Jesus Jesus é ungido Dos pés à cabeça com o óleo Que nos lembra também da nossa unção Nós que também fomos ungidos E por isso também somos convidados A caminhar com Jesus nessa Semana Santa O gesto de Maria De ungir Jesus Já era uma prefiguração Já era um anúncio Da sua paixão Da sua entrega E Maria faz isso justamente como uma demonstração do seu amor Do seu amor por Jesus O Evangelho vai dizer que a casa inteira ficou cheia daquele perfume Aquele perfume que se derramou E que espalhou o seu perfume Que neste dia nós também possamos Demonstrar todo o nosso amor ao Senhor Derramando também a nossa vida diante dele Assim como este bálsamo Assim como este óleo foi derramado sobre Jesus Lembrando e o preparando para a sua morte Então Maria nos recorda da nossa unção No derramamento deste óleo Quero convidar você para acompanhar o próximo vídeo Onde nós iremos falar sobre a terça-feira santa E aí E aí E aí Obrigado.